Pessoal, boa tarde. Estou aqui nessa segunda-feira encerrando uma reunião com a secretária doutora Joana, especificamente tratando de um assunto que vem sendo cobrado aí reiteradamente a mim nas redes sociais, principalmente na última semana, que é referente a um convênio da Prefeitura com a Casa da Esperança. Eu preciso, assim, de um certo tempo para poder explicar algumas questões importantes, para poder dar uma satisfação à população de Fortaleza, em especial aos pais e mães de crianças e adultos autistas que hoje são acompanhados nesse extraordinário equipamento que é a Casa da Esperança. Primeiro, para quem não sabe, a Casa da Esperança vem já há muitos anos prestando um serviço de excelência a crianças, jovens e adultos que têm autismo, se transformou no centro de referência aqui da cidade de Fortaleza e por muitos anos a Prefeitura tem mantido uma relação de convênio que permite à Prefeitura pagar pelos serviços que a Casa da Esperança fornece a esses pacientes. Hoje, por exemplo, a gente tem pouco mais de 400 crianças, jovens e ou adultos acompanhados especificamente nesse equipamento que é a Casa da Esperança. Infelizmente, agora nesse ano, a Prefeitura não tem condições legais de renovar o convênio que vinha mantendo com a Casa da Esperança. Eu vou agora explicar as razões. Em 2017, nós já tivemos um problema. Em virtude da ausência de certidões federais, trabalhistas e previdenciárias, a Prefeitura não podia naquela época conveniar com a Casa da Esperança. Então, a própria Prefeitura tomou a iniciativa de envolver o Ministério Público para poder encontrar condições legais, nem que fossem temporárias a época, para podermos conveniar e não ter nenhum tipo de descontinuidade no acompanhamento desses pacientes. Infelizmente, na época, o Ministério Público conseguiu dar 180 dias de prazo, junto com a Prefeitura, para que a entidade pudesse se regularizar. Como não foi possível, em 2017, nós conseguimos, mais uma vez, com a intermediação do Ministério Público renovar esse convênio, mas, naquela época, já com prazo dado à Casa da Esperança, de buscar suas certidões, especificamente trabalhista e previdenciária, que são exigidas em lei para que o município possa contratar. Não há, é bom que se diga, nesse momento, nenhuma entidade de nenhuma especialidade médica ou de saúde que convenir com o município que não tem essas certidões. Até mesmo porque, como eu disse, essa é uma previsão legal e, caso o município insista em fazê-lo descumprindo esse compromisso, tanto a Joana quanto eu, podemos ser objeto de uma ação de improbidade administrativa nos tribunais de contas do município, que gerem as contas municipais, no caso, agora, o Tribunal de Contas do Estado. Então, por essa razão é que nós encontramos esse impasse agora, no início desse ano. Há, na verdade, algumas alternativas ainda. A primeira é a própria Casa da Esperança se consociar, se associar a uma outra entidade que tenha essas certidões e que possa efetivamente celebrar esse convênio. Essa alternativa já foi dada, inclusive, à entidade. Uma segunda é, por via judicial, a Justiça determinar que a Prefeitura faça esse tipo de contrato, esse tipo de convênio, porque aí sim a Prefeitura teria guarida, teria proteção legal para poder fazê-la. E uma terceira solução é que a própria entidade pudesse regularizar suas certidões. Enquanto nenhuma dessas três alternativas forem, de fato, efetivadas, o município não pode, é bom que se diga, a despeito de nós queremos muito, desejarmos, entendermos o papel social estratégico que a Casa da Esperança tem aqui em Fortaleza, mesmo entendendo tudo isso, o papel e o presente de serviços extremamente relevantes para o Estado, há, de fato, essa limitação da lei que não nos permite assinar um convênio com a entidade. Então, por essa razão, enquanto a entidade busca um desses três caminhos, ou a associação a uma outra entidade, ou o caminho de uma ação judicial, ou mesmo a normalização da sua situação atual trabalhista e previdenciária, o que não pode acontecer é os pacientes ficarem desassistidos. Nós conseguimos, com entidades já existentes, até para esse período de transição, enquanto a Casa da Esperança possa buscar um caminho definitivo para a gente poder assinar esse convênio com ela, e nós estamos abertos a encontrarmos esses caminhos juntos, mas, repito, há uma limitação legal, objetiva, nesse momento, e só há uma dessas três alternativas que nos permita normalizar o convênio com a entidade. Enquanto isso, nós temos pacientes que precisam ser assistidos. Então, nós conseguimos, com entidades atualmente existentes, e já com o convênio com o município, aditivarmos alguns convênios e, em 15 dias, algumas entidades estarão aptas a receberem todos e todas pacientes que hoje estão acompanhados pela Casa da Esperança. Isso vai permitir que não haja descontinuidade no acompanhamento desses pacientes, enquanto, obviamente, a Casa Esperança possa, eventualmente, encontrar uma solução para esse dilema. Eu estou até aqui com o nome das entidades, são diversas entidades que já trabalham direto ou indiretamente com a área e que vão se adaptar nesses 15 dias para ofertar o melhor serviço necessário aos pacientes. O IPRED, o Recanto Psicopedagógico, o Centro de Integração Psicossocial do Ceará, o Instituto Moreira de Souza, a Associação Pestalozzi e a APA e outras instituições estarão aptas em 15 dias a garantirem a continuidade do acompanhamento desses pacientes. Então, todo paciente acompanhado hoje pela Casa da Esperança pode, nesses 15 dias, procurar a regional de saúde em que mora, em que reside, para poder escolher ou ser referenciado para uma dessas entidades que, repito, dentro do prazo de 15 dias estarão com todos os seus contratos aditivados e aptas a atenderem todos os pacientes para que não haja nenhuma descontinuidade do acompanhamento. A nossa torcida efetiva, verdadeira, é que a Casa da Esperança possa encontrar uma dessas três alternativas, buscar um desses três caminhos para que a gente possa voltar a conveniar com essa entidade de excelência, mas que, nesse momento, por razões que estão fora do nosso controle, do controle do município, acabam estando limitadas, impossibilitadas de conveniar. Repito, nós não temos nenhuma outra entidade que esteja convenhada com o município que não cumpra exatamente esses mesmos critérios que estão sendo exigidos à Casa da Esperança. Isso é feito exatamente por efeito da lei, das exigências que a lei nos impõe. Eu queria prestar essa satisfação, junto com a Joana, em respeito à própria Casa da Esperança, aos profissionais que lá trabalham e, principalmente, aos pacientes e às famílias dos pacientes, garantindo que não haverá descontinuidade do tratamento, enquanto, espero eu, a Casa da Esperança, possa buscar uma solução definitiva, temporária ou legal que nos possibilite voltar a conveniar com a entidade. Tenham todos um bom dia, eu espero que tenha esclarecido alguma coisa e, se eu tiver omitido alguma coisa, peço que a Joana possa complementar algo que eu, eventualmente, não tenha esclarecido. Está esclarecido? Está esclarecido? Então, ótimo. Tenham todos um bom dia.